Joaquim Monteiro é o sexto candidato a formalizar a sua candidatura à Presidência da República. Com mais de mil assinaturas, o Jacques Monteiro candidata-se pela terceira vez ao Palácio do Plato. Joaquim Jaime Monteiro, mais conhecido por Jacques Monteiro, formalizou esta manhã a sua candidatura junto ao Tribunal Constitucional. Uma candidatura do povo cabo-verdiano afirma a sua mandatária que vai apostar em novas tecnologias para fazer chegar a sua mensagem ao eleitorado. Nesses tempos de Covid as coisas são mais difíceis, mas com o auxílio das novas tecnologias já esperamos fazer alguma divulgação e ver se pelo menos a mensagem passa. A sua candidatura é uma candidatura focalizada, é uma candidatura do povo e para o povo é focalizada no povo. E agora muito mais, porque sendo o tempo de Covid nós temos de focalizar e tentar fazer isso junto das pessoas também. É continuação, mas já com alguma atualização e modernidade. Hoje, eu acredito que hoje, eu já não sou a mesma. Quando vim cá pela primeira vez eu não tinha cabelos brancos e tudo muda. Como dizia Camões, o mundo é feito de mudanças. Com mais de mil assinaturas, Jack Monteiro candidata-se pela terceira vez ao Palácio do Platô e Maria Miranda afirma que está consciente que vai ser uma disputa difícil, mas mostra-se confiante. Nós sabemos que em Cabo Verde nós temos esse sistema, os dois grandes partidos, pronto, é difícil, embora desta vez tem muito mais candidatos. Acho que antes eram sempre as duas candidaturas, mas com a abertura, a partir do momento que o Dr. Joaquim Jair Monteiro pôs a sua candidatura, os jovens já ficaram assim mais à vontade. Como vocês sabem, às vezes conseguir o mínimo dos votos é um pouco difícil, mas desta vez ele espera ter um score favorável para pelo menos ter aquele mínimo exigido a porcentagem ou mais. Joaquim Jair Monteiro, de 81 anos, combatente da liberdade da pátria, é natural de Santo Antão e é o sexto candidato a formalizar a sua candidatura à presidência da República.